Quando a gente se conheceu, a gente não tinha nada, né? E então tocou no nosso coração de colocar frango assado, mas nós não tínhamos dinheiro pra comprar a máquina. O casal tem a ideia de ir até o gerente de uma loja pedir ajuda para aprovação da compra da máquina, parcelado sem entrada. A gente conversou com ele, ele nos deu essa força, né? Começamos, então era muito difícil. A salinha era pequena, a gente conseguiu assar frango. Passava muito trabalho, que eu trabalhava de domingo a domingo. Trabalhamos seis anos dessa forma. Passamos por uma loja maior, colocamos um buffet, mas tudo com muita dificuldade. Nós não tínhamos casa própria, nós não tínhamos carro. Nós moramos na casa do sul, na casa da minha mãe. Problemas de família, de se desentendermos, né? Desentendimento, a gente foi pra casa de aluguel. Conseguimos comprar um terreninho, mas a casinha que nós morávamos era uma casinha de madeira muito simples. Até tinha buracos na sala, sabe? Era muito difícil. E a gente não tinha aquela prosperidade de não desenvolver. Aí a gente trabalhava de segunda a segunda. A gente não tinha folga, não tinha domingo, não tinha nada. E a gente não conseguia prosperar. A gente trabalhava muito e ganhava muito pouco. Nós andávamos cansados mesmo de batalha, das lutas, né? Um dia eu conheci a Igreja da Graça. Comecei a frequentar a Igreja da Graça. Ali a gente começou a ouvir o missionário. Começamos a ouvir que o missionário falava de um patrocínio. E a Igreja também estava passando o envelope de patrocínio. A gente começou a pegar. Eu peguei e queria patrocinar uma casa própria. Deus foi nos dando a casa. O meu marido, escutando um dia, ele disse assim, Claudete, vamos patrocinar a empresa? Nós já tínhamos a sala, né? Mas era uma coisa assim, não era bonita. Não tinha estrutura. E logo em seguida as portas se abriram, a gente já começou a fazer reforma. Começou pequeno e depois já reformamos. A reforma foi tão grande que no dia eu não acreditei, eu cheguei a passar mal. De tão linda que ficou a sala. Começou a dobrar o nosso movimento. Porque as pessoas começaram a vir. Porque ficou muito lindo, ficou bonito. A gente começou a ter uma outra visão de lidar com funcionários, de lidar com clientes. Deus nos deu tanta sabedoria que as pessoas perguntaram pra nós qual igreja que nós frequentávamos. Então Jesus já começou a trabalhar dentro do nosso coração. A gente conseguia, assim, falar da palavra com as pessoas, com os clientes. No outro ano já abrimos outra sala do lado. Então hoje nós temos café e restaurante. Com pedido de aposentadoria. E essa aposentadoria não saía, não. Tinha explicação por que não vinha o dinheiro. Agora em janeiro desse ano, o missionário direcionou, né? Os pastores da igreja pediam uma oferta pelo patrocínio. Eu disse, Jesus, eu vou patrocinar, eu vou dar essa oferta. Sentindo o meu coração, dei a oferta. Quinze dias depois eu recebi a carta do INSS. Tinha vindo todos os atrasados meus. E eu adquiri uma caminhonete. Só temos que agradecer, né? Foi casa própria que conseguimos. Temos um caminhão pra buscar as mercadorias no Ceasa. Nossa casa, o caminhão, um carro, que nós tiramos zero há quatro anos atrás, e agora outra caminhonete. Tudo veio da benção da prosperidade do nosso restaurante, que era pequeno lá, que ninguém via, e hoje tá amplo, tá lindo, e tá com bastante movimento. Hoje a gente trabalha com um bem mais tranquilo, e esse só tem a agradecer. É muito bom hoje estar na presença de Deus, eu me sinto muito tranquila. De cinco anos pra cá, foi que a nossa vida realmente prosperou, depois que nós conhecemos Jesus e começamos a patrocinar. Não só em prosperidade financeira, mas em todos os sentidos, porque nós crescemos espiritualmente, nós crescemos em sabedoria, nós não sabíamos lidar com funcionário, até na família, dentro de casa, Deus tem dado prosperidade em todos os sentidos da nossa vida. Hoje tem tudo de bom. Que bonito, né, pessoal?